Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom, gente, mas a minha pele não tá muito boa Então eu vim hoje aqui pra testar junto com vocês Uma receita do peeling que o Dr. Ray passou Já viu que chique? Dr. Ray A língua chega a fazer um S E ele falou que essa é uma receita simples de peeling caseiro Que ele faz, ele faz toda semana Por isso que ele tem aquela pele bonita Não é puxado na plástica, não É esse peeling que ele vai fazer agora Diz que arranca manchinha da cara Arranca marca de expressão Mancha do sol Cara de pau Não, cara de pau não arranca não, gente Senão você tem que criar vergonha na sua cara mesmo Diz que tira toda essa pele morta E vem uma pele boa e fica assim, ó Linda, loira e japonesa E é assim que nós queremos ficar, não é verdade, Fubá? Nós precisamos de uma pele boa também Porque depois fala que pobre é relaxado Pobre não se cuida Pobre não tem zelo com a pele Mas como que nós vamos zelar com o preço que tá as coisas? Mas o peeling de hoje é baratinho E se funcionar na minha pele Há de funcionar na pele dos seis também Que couro é tudo igual, né, Fubá? A diferença é que um é tratado e o outro não é Tá querendo tratar o seu couro também, Fubá? Você não tá aguentando mais? Você tá precisando de um peeling, um spa de beleza? Mas você é pobre, não tem pra onde ir, que nem eu Então se inscreva aqui Se inscreva que hoje eu vou ensinar essa receita pra vocês Ensinar não, vou testar E nós há de ficar bonito Que nem esse moço filho da Xuxa Que o nosso couro hoje vai berrar de gosto Muito obrigado a vocês que estão trazendo gente aqui Que estão participando da nossa campanha de Natal Que tá trazendo cinco aqui pro canal Um monte de gente já trouxe Nós estamos pulando pra cima Quem já fez tudo isso, se inscreva aqui Aperte o sininho também pro YouTube Avisou vocês que tem vídeo novo E vamos dar uma arribada nessa pele agora Com o couro da minha cara Tá parecendo couro de cortiço, gente Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar O nosso agente principal É uma aspirina É dessas mesmo que tem na farmácia Sabe que a gente compra pra dor de cabeça Pra febre Ou até você que é viciado em remédio Que não pode ver e toma por gosto Então, é aspirina, fubá Nós vamos pegar uma aspirina aqui A sorte que é baratinho isso Quer dizer, esse é genérico, né Porque eu fui ver aquela uma que é aspirina mesmo Com a caidura e preta pra trás Onde já se viu, gente? Com a ideia é real uma aspirina Isso aqui eu paguei dois reais só Nós vamos pegar a aspirina então Colocar dentro do potinho de vidro aqui Se você estiver passando um nervo na sua vida Uma dor de cabeça Um semblante pesado Você já toma uma também E nós vamos pegar a faca Eu peguei o cabinho da faca aqui Quem tiver aquele negocinho de amassar alho Pode ser também E nós vamos Ai meu Deus do céu Amassar a aspirina Pergunte se amassa Será que é porque dá mais barato? Que não amassa? Ah não Ai meu Deus, amassou, mas pulou Espera aí, fubá do céu Vou pegar de volta aqui Um pedaço E o outro pedaço Não é porque tá barato Que a gente vai deixar desperdiçar Tem que virar um pozinho Deixa eu amassar aqui Ah, agora eu tô conseguindo Nossa senhora É mais duro que meus dentes Meu dente é só viduração e caça Dependendo se a mãe fizer um torresmo lá na casa dela E eu mastigar com força Parte do meu dente em três É só berro, meu Como se fosse uma cabrinha Ô coisa pra doer dente, né Gente do céu Apesar que aqui na minha cidade Tem uma mulher Ela benze dor de dente Cês acreditam? Cê pode tá com dor de dente que for Com o céu da boca latejando A bochecha que nem o Kiko Cê vai lá na casa dela Ela benze o C Ela benze assim com a faca Vai benzeando Vai fazendo assim com a faca A hora que ela termina de benzer Ela finca a faca no vaso de flor Vai fubá do céu Parece que tira a dor com a mão Daí ela fala Vá lá no dentista Pra cuidar Senão a dor é pergoso voltar Que também é benzimento Não é milagre, né Diz que uma vez a filha dela Foi lá escondida Ele tirou a faca de dente do vaso de pranto A dor de dente passou pra filha dela A filha dela saiu pulando Não sei se é verdade isso Mas a benzedeira é verdade Já benzei duas vezes meu dedo Nossa que cheiro estranho tem esse negócio Um cheiro forte Um cheiro ardido Pronto, amassei fubá Enquanto eu fui conversando com cês Cês entreteram Eu amassei bem amassadinho aqui Deixa eu mostrar pra cês Ó, fica um pozinho mesmo Ó É desse jeito que tem que ficar Agora cê vai pegar um limão Só que lá o limão do Dr. Ray Era aqueles limão de desenho Sabe daquele jeito que tá aparecendo aqui Mas no mercado que eu fui comprar Não tinha Então eu peguei esse daqui Mas é um limão muxo Por Deus do céu, gente Custou 80 centavos Dois limão Um limão muxo desse daqui Deve ter dado de graça Pra vir de presente Mas tá bom, né? Pelo menos tem um limão Ele falou que é pra usar A metade de um limão Fubá Aqueles limão do fundo do quintal serve Ai fubá Daí eu não sei se esses limão jaguara De fundo do quintal serve Lá em casa a mãe usa Pra temperar a salada Mas eu peguei o do mercado Porque o do Dr. Ray Era do mercado, né? E eu tô tentando seguir a receita Que cês falam que eu sou rebelde Então vamos espremer o limão aqui longe Pra não pingar nos olhos Que a última vez eu gritei Que não há cabrita aqui Só a metade, fubá Espreme bem espremedinho Que é pra aproveitar Pelo preço que tá esse limão aqui Eu já deveria mastigar a casca Pra compensar E agora eu vou pegar e misturar bem aqui Eu vou misturar com o cabinho mesmo Que é pra não tá sujando louça Que a minha pia já não tá pouca coisa lá É bom não juntar mais, né? Ai, parece que ficou com as bolinhas ainda Parecendo esse agul Deixa eu misturar Diz que tem que misturar bem Que agora Com o contato do limão Com o negócio reagente Aqui da aspirina Diz que vira um ácido E é esse ácido Que vai fazer A nossa pele renovar Então eu vou mexer bem metidinho aqui Pronto, mexeu, fubá Deixa eu ver o sabor que tá isso Tá um azedume o cheiro Ai, creio deus pai Não experimente Uh, ai, fubá do céu Agora Ai, chegou a aguar meus olhos Agora eu vou pegar Um algodão Qualquer algodão da sua casa Limpo, né? Lógico, você não vai pegar um algodão usado E nós vamos moiar Nesse ácido aqui, fubá E vamos passar na cara inteira Fazendo assim Movimento circular Você vai perceber Que tá cheio de pedrinha aqui Que é a pedrinha do Da aspirina, né? Ai, deixa eu puxar meu cabelo aqui, senhor Senão já coiseia meu cabelo também Já não tem bastante aqui na frente E vai fazendo assim, ó Você vai sentindo um ardume Ai, mas tá pinicando a cara já, parece? Mas é o pinicar da beleza, né, fubá? Meu Deus do céu Tá pinicando bastante Ah, ele falou uma coisa muito importante Tem que ser feito de noite esse daqui E se você fizer de dia Por alguma teimosia Que é o meu caso Que é de dia agora Você não pode sair da sua casa no sol Que é perigosíssimo Diz que mancha tudo a sua cara Porque se você sair no sol A sua cara vai ficar Que nem aqueles achocolatados baratos Que não misturam no leite Tudo manchado Então nós não quer isso, né, fubá? Meu Deus do céu Mas tá ardido Ai, pinicá pinicou no começo Agora tá ardendo, fubá do céu Ai, se aconteceu alguma coisa com a minha pele Depois eu quero ir na frente da casa do Dr. Ray Pra dar um escândalo lá Meu Deus, como arde? Fubá do céu Tá pererecando a coisa Hum, se você for fazer Já vá pronto pro ardume Gente do céu Parece que eu enfiei a cara no abenheiro Ai, será que é a dor da beleza? Ele avisou que ardia Mas não avisou que ardia tanto Ou será que a minha pele Que tá tão podre Já que... Que não tá aceitando Esse procedimento estético Aqui, assim, ó Nessa parte Meu Deus do céu Parece que tá comendo minha pele viva E diz que come tudo a pele morta Vai ver que eu só tenho pele morta na cara Tá comendo tudo Vai no osso Ai, meu Deus Mas vamos fazer Fé no pai que a pele bonita sai Olha, esse aqui dá pra duas pessoas ainda Ó Você faça com uma amiga Pra você ver a cara da outra pinicar Meu Deus do céu Movimento circular na cara inteira Fubá Nem que arda Senhor glorioso Olha o jeito que eu tô vermelho já Agora que nós passemos esse daqui Nós vamos deixar reagir na pele Por 10 minutos Então tá queimando Tá pinicando Ai, parece que a minha pele morta Tá revivendo Ai, vocês não imaginam o que tá passando aqui Olha, meu Deus do céu Foi até na minha cutícula machucada, senhor Tá renovando até a cutícula Então eu vou deixar aqui, Fubá Reagindo 10 minutos E já vem Esteve aí Pronto Já passou 10 minutos, gente Parou de pinicar um pouco Mas tá tão vermelho Que dá a impressão que eu levei chinelada na cara Mas tá bom Tomara que funcione, né Não me inventem de dormir com isso na cara, Fubá Porque disse que é um ácido Se você dormir no outro dia A hora que você acordar Porque a sua cara tá só a caveira No osso puro Então não faça isso É só 10 minutos e tá bom Agora o que nós vamos fazer Nós vamos fazer uma misturinha Que é pra neutralizar o poder desse ácido Porque senão se deixar aqui vai corroendo Que nem pobre com coxa de galinha na mão Enquanto não chegar no osso E não fica feliz Se não quebrar o osso E chupar o carninho ainda A mãe faz assim Nós vamos pegar Meio copo de água já dá Nós vamos deixar essa água morna, Fubá Então eu vou amornar a água ali Já vem, espera aí Pronto, amornou Na verdade pelou a água, né Eu coloquei um pouquinho de água fria aqui Pra dar uma temperada Agora tá morninha, ó Veja se não tá quente sua água, Fubá Parece que eu limpei o chão Senhor glorioso Eu achei que eu tava com a cara limpa hoje Mas não há de ser nada O importante é que eu tô passando o produto do Dr. Ray aqui Que vai dar uma ribada Vai tirar tudo que não presta da minha cara Se não sair o couro inteiro, né Agora nós vamos pegar, Fubá Uma colher de bicarbonato de sódio Uma colher assim Eu sou cabreiro com essas receitas que vai bicarbonato Daí eu sou que às vezes não dá certo Vou colocar aqui na nossa água E vamos misturar bem, Fubá Tem que dissolver É bom sair fazendo isso daqui Enquanto tá agindo o negócio na sua cara Porque daí dá uns 10 minutos O meu tá dando 20 aqui Já, já tô preocupado Tô sentindo meio que comendo demais Ai, meu Deus Depois que misturou Pega o outro algodão Um limpo, pelo amor de Deus Passe nessa água aqui, ó Que você... A nossa aguinha que nós acabamos de fazer E agora nós vamos limpar a pele com essa água Nós vamos passar na cara inteira de novo Tudo quanto é canto, Fubá Porque essa água com o bicarbonato Faz o produto do peeling parar de agir Nossa, aí é salgado que é um fel Na verdade parece que a minha cara tá espumando Meu Deus do céu, que gosto de sal de fruta Fubá do céu Agora você vai sentir sua cara pererecar Parece que você tá espumando tudo Que nem boca de cachorro louco Ai, a gente vai passando essas coisas na cara A gente nem sabe, né? Apesar que quem falou foi o Dr. Ray Não foi qualquer um Ai, meu Deus Cai no meu zóio Hum, não deixa cair no zóio, Fubá do céu Passe em tudo quanto é canto Pra parar de agir mesmo Mas puro gosto de sal de fruta, isso? Nossa, foi até pro beiço Foi pro beiço Foi pro zóio Foi pro nariz Ai, meu nariz parece que aumentou a agenda do céu Se arregaçar mais um pouco do nariz Só que é que nem nariz de bezerro, ó Meu Deus do céu Deixa eu enxugar meus olhos Tô sentindo que tá querendo cair no meu zóio Sai tudo quanto é canto Que é pra parar de reagir mesmo Deus ou livre se fica comendo a cara da gente Mas o Dr. Ray diz que a pele fica piscando de bonita Diz que ele faz tudo a semana Eu duvido, né? Que o dinheiro que ele tem Ele deve comprar um produto caro Mas ele falou assim Deixa eu passar essa receita aqui Que é pra dar uma quietada nos pobres, né? Porque senão ele fica pedindo desconto Pronto, Fubá Terminou de passar Agora ele falou Que é pra lavar bem a cara Só com água Porque, né? Já tá limpa a cara Foi a mesma coisa de passar aqueles limpa pedra na calçada, né? Comeu tudo preto Agora a gente tem que passar uma água lá Que é pra poder tirar o encardido Então eu vou lá passar uma água E já venho aqui pra nós terminar o procedimento Espere aí Pronto, já enxaguei bem com bastante água E o medo que eu fiquei de comer meu rosto Bom, agora é pra enxugar assim, ó Não pode esfregar, Fubá Tem que dar leves batidinhas Só pra tirar a água mesmo E agora nós vamos limpar a pele conforme de costume Eu limpo a pele com soro fisiológico Vocês sabem disso, né? Quem não sabe vai aparecer o vídeo aqui Vocês podem dar uma olhada Mas o soro fisiológico faz um milagre na minha pele E há de fazer tudo vocês também Limpar bem limpinha a pele agora Que é pra dar uma arrematada, né? Não adianta tirar o grosso E depois não coisar aqui Limpar o nariz Limpar a bochecha Debaixo do zóio Arremela Pronto, agora é só esperar dar uma secadinha aqui Que eu já mostro pra vocês, Fubá Fubá do céu Eu não tava acreditando Mas olha a minha pele Parece que tá até lustrosa Gente, ela tá meio vermelha aqui Parece que deu uma carcomida aqui Mas olha só, gente O brilho da minha pele Parece que passou a lustrar móveis nela Olha, consumiu até com os cravinhos do meu nariz Veja aqui, gente Não tem nada Senhor Glorioso E ele falou que no outro dia Diz que a pele fica melhor ainda Diz que fica uma sedosidade Porque daí a pele que tava por dentro Sai pra fora e abroxa Será que a nossa vai abroçar também, Fubá? Mas eu gostei Eu tô virando aqui, ó Só pra vocês verem o brilho da minha pele, gente E não é oleosidade É brilho mesmo É viço Ai, gente do céu Gostei desse negócio aqui Lembre de não sair do sol E ele falou que amanhã A hora que você acordar Passe um filtro solar Se a minha pele amanhecer boa amanhã Não amanhecer carcomida Eu vou dar de fazer isso Bom, deve demorar alguns dias Pra pele ficar melhor ainda, né? A minha tá meio vermelhinha aqui Fubá A parte tá um pouco comido Mas tá bem macia mesmo Hoje amanheceu louca de macia Mas vamos esperar um pouco Pra sair esses comidinhos daqui Porque eu acho que daí sim A pele fica bonita, né? Se você precisa fazer a fubá do seu, olha Eu acho que você vai gostar Linda loira japonesa Fubá, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que você tenha se divertido Eu espero que você teste na sua pele também Se você testar, você conta aqui pra mim embaixo Pra nós que não tem o direito de ir no spa Nós já faz na nossa casa mesmo Aqui embaixo tem uma playlist cheia de as coisas Tem um monte de coisa de pele também Tem cada receita boa Uma mais boa que a outra, fubá Só que tem alisamento também Tem as coisas de comer Ó, tem de tudo Dá uma fuçada aqui embaixo Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam desses dois Que você há de gostar E sorria bastante E sorria sempre, fubá Ainda mais agora Que você vai ter uma pele viçosa Você tem que sorrir, né? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau